Boa noite amigo do canal Tubarão 2018, vocês estão de boa? Eu estou de boa, tranquilo, favorável, cortei meu pelo hoje ó, na grife aí ó, degradê, aí ó, chique no último, fiz minha sobrancelha aí ó, aí recomendo pra vocês aqui em Londrina, no Pelé Pelézinho, lá no Imagal, Londrina, Zona Norte, vai lá com o cara manja do corte de cabelo, 20 reais o corte de cabelo aí ó, degradê aí ó, e a sobrancelha, 5 maletas, vai lá ó, eu garanto ó, chique no último, lá no Pelé, Pelézinho, procura aí no Face aí ó, na internet aí, no Google aí ó, procura Pelé e Pelézinho, é, Facebook, é cabeleireiro Londrina, ele corta também até o cabelo do, boca aberta de Londrina, o deputado federal, e hoje meu palpite, Londrina, Londrina nanana, tubarão, Londrina, 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 hoje, Brasileirão, série B, 2019, rumo a série A, 2020, é nós, tamo junto, pra cima desse tubarão, pra cima do operário hoje, operário de Ponta Grossa, o jogo vai ser lá, em Ponta Grossa, Paraná, série B, 2019, Londrina e operário, quer dizer, na casa do operário, então, quer dizer, operário e Londrina, então, operário, 1, Londrina, 3, tubarão, pra cima deles, dali, 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 ô, tubarão, vamos pra cima deles, rumo a série A, de 2020, pra cima desse tubarão, trator, Carlos Henrique, vamos, mete macho nesse trator aí, Carlos Henrique, pra cima deles, é o que, também, germano, cuida aí da, do meio de campo aí ó, manda os caras pra frente aí ó, calculé, vai mandar isso pra frente aí ó, que é mesmo o primo do Cacá aí, também, o Igor Leite, pra cima deles, vamos pra cima deles aí ó, dali, 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 ô, tubarão pra cima deles, rumo a série A, de 2020, é nós, tamo no G4, vamos continuar no G4, pra cima deles, ganhar, 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 três pontos hoje, lá em Ponta Grossa, em cima do fantasma, o tubarão vai assustar o fantasma, é nós, aqui ó, Londrina, Londrina, é nós, tchau, obrigado, tchau, obrigado, e se inscreva no canal aí ó, e deixa aquele like, é nós, fui!